Bem-vindos a esta entrevista com o novo arcebispo de Braga. Dom José Cordeiro nasceu em Vila Nova de Celes, em Angola, a 29 de maio de 1967. Foi ordenado presbíduo a 16 de junho de 1991, depois de ter frequentado os seminários de Ocesanos de Vinhais, Bragança e do Porto. Neste mesmo ano de 1991, licenciou-se em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e de 1991 a 1998 teve um papel muito ativo na Diocese de Bragança Miranda. No ano ativo 98-99 é indicado para a especialização na área litúrgica em Roma, concluindo em 2002 a licenciatura em Liturgia e o doutoramento em 2004 no Pontifício Instituto Litúrgico do Pontifício Ateneu de Santo Anselmo. Ainda em Roma, foi vice-reitor e reitor do Pontifício Colégio Português. A 18 de julho de 2011, foi nomeado bispo de Bragança Miranda pelo Papa Bento XVI e a sua ordenação episcopal aconteceu a 2 de outubro desse mesmo ano na Catedral de Bragança. No dia 3 de dezembro do ano passado, o Papa Francisco nomeou Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga e a sua tomada de posse e entrada solente aconteceram no fim de semana passada. Se inscreva no canal. O que é isso?